Oi, aqui é o Kyoki. Eu vou explicar para vocês o que é fome. Muita gente me pediu para fazer esse vídeo porque muitos têm dificuldade de explicar o que é. Então eu vou ser bem simples para poder todo mundo entender um pouco. Bom, a tradução de furry do inglês, ela seria peludo. Furry na verdade abrange muito mais do que só pelo. No aspecto geral, furry se refere a antropomorfismo. Antropo se refere a humano, então antropologia, antro, antropológico. Nesse caso, quando se fala de antropomorfismo, dá características humanas, formas humanas, para outras coisas. Bom, humanos também são animais, mas no furry falamos de antropomorfismo quando damos características humanas para outros animais. Ou seja, uma raposa com roupas, um coelho andando como humanos, um gato com expressões humanas. Tudo isso é fur. E não é apenas sobre animais peludos, também vale para peixes, répteis, qualquer tipo de animal. E o termo furry surgiu provavelmente nos anos 80, quando um grupo de fãs de ficção científica gostava tanto de animais antropomórficos que resolveu criar um grupo só para eles. E apreciam esse tipo de cultura. E assim o furry fandom começou a crescer. Fandom é um grupo de fãs de qualquer coisa. Então o furry fandom é um grupo de fãs de furrows. Furries é o plural de furry. Nós encontramos criaturas furry em todo lugar. Desde deuses egípcios a coelhinhos da páscoa. Provavelmente você já gostou de pelo menos um personagem furry durante a vida. Mas isso não quer dizer que você seja furry. Ou já foi um furry. A primeira coisa que você precisa fazer para ser um furry é querer ser furry. A comunidade furry, a furry fandom, tudo está muito ligado à criatividade e amizade. Nós temos por suites, por sono. E eu vou ter que fazer um vídeo para cada coisa para poder explicar melhor. Então é só. Apenas isso é furry. Gostar de antropomorfismo e querer fazer parte desse grupo. Então se você se interessou seja bem vindo. E até a próxima. Tchau.